Agora recordo Tudo em silêncio Faltou coragem, não pude falar Mas eu te amo, não sei porquê Foi como o encontro da areia com o mar Silvia, Letícia, vamos amar O dia é tão lindo pra namorar Silvia, Letícia, vamos amar O dia é tão lindo pra namorar Faltam palavras pra lhe dizer Mas o que eu sinto é grande demais Me dê a mão Vamos juntinhos Não pense em nada e nem olhe pra trás Silvia, Letícia, vamos amar O dia é tão lindo pra namorar Silvia, Letícia, vamos amar O dia é tão lindo O dia é tão lindo pra namorar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau